E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play The Conquer Bad Fur Day Bom, vamos enfrentar o boss né Que eu falei no vídeo passado que é o boss mais engraçado Que é o mais legal desse game Então vamos lá Bom, Conquer entra aí né Admirando as bostas Olhando Aí vem o besouro aí e tromba com ele Aí ele fala, o que que tá acontecendo né E ele começa a contar uma história né E a história que ele conta Então, Conquer fala Fique calmo e me conte o que aconteceu Tá bom, vou contar Então ele conta que ele tava, tava ele, mais três amigos né De repente Um dos amigos desapareceu né Ah, o boss merda católico Aí tava tomando ali um suco de merda Beleza Ele conta que ele foi despedido do amigo dele O que aconteceu Aí ele fala que viu uma mão Pegou o amigo dele E levou embora E ele tava fugindo por causa desse né Então eu não quero mais ficar aqui E eu vou embora Ele fala que tem dinheiro ali dentro né Ele fala pro Conquer se você quiser Tem um dinheiro ali Mas eu vou embora Beleza E o Conquer como é mercenário né Ele vai atrás A voz Então essa mão aí Ele tá procurando os dentes né Essas daqui são dentes Do bicho né Do boss E ele tá Ele põe essa mão aí pra pegar o dente né Você tem que jogar o dente De volta pro lago aqui De merda Olha que doca Muito louco São Se eu não me engano São Três dentes Cuidado com as merdas Que ficam caindo aí também É são Eu acho que são três São só esses dois aqui agora Dá pra você bater com a frigideira neles também Mas a mão vai Vim Olha lá Uh Quase pegou E as vezes atrapalha né Porque Bate no Conquer E As vezes você tá carregando E ela bate Olha lá E você solta o dente né Aí ó Oh miserável Realmente é uma mão de merda né Literalmente Vamos lá Pra antes que ele me acerte Tem mais uma Eu achei que era três Mas acho que tem mais Então Oh tem mais um Oh tem mais três Então são seis dentes Né Porque o primeiro foi um Depois foi dois Caiu uma merda em cima de mim Incrível Ele dá duas palmadas aqui né Desta vez Então realmente Tome cuidado né Meio chato essa parte Não é Ele deu uma só agora Ah Sai daqui Procuro o Conquer parece né Não tá querendo os dentes Tá querendo eu né Lógico Só pra deixar O jogo mais difícil Da hora eu passo do Conquer né Mas É um Quase o dedão pegou Pisando na merda mesmo né Ah deve tá um Nossa Agora vai ser legal galera Ele vai começar A sair dali né A bosta surgindo do Do rio de merda Bosta rei Já tá com os dentes ali Devidamente instalados né Reinstalados Ele vai instalar esse último agora E vai cantar uma musiquinha né Me, 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 me I am The great mighty foo And I'm going to throw my shit at you A huge supply of teas Comes from my chocolate starfish How about some scat you little twat É muito bom galera Esse boss Além de ser muito engraçado Ele até que canta bem né Oh Não é que ele fizer Este Ah Nós temos que apertar aqui ó Cuidado Não esse né É Junto com a música Ele vai fazer né E Nós temos que jogar o que nele Imaginem Papel higiênico galera Lógico né Oh meu Deus O Z né E joga o papel higiênico na boquita Vai Ele engole Góspito E agora ele vai cantar mais um pedacinho da música Góspito Góspito Do you really think you'll survive in here You don't seem to know which crime you're in Queen porn is the only thing that makes it through my rear How do you think I keep this lovely grin What's more caviar What's more caviar É Agora nós vamos Nós temos que ir lá no outro né Que ele trancou ali o O B né Com o strume E vamos esperar um Um mais um Né Pra gente tacar mais dois papéis higiênicos agora Cuidado com as merdas A música vai ficando cada vez mais rápida né Conforme vai passando Conforme nós vamos ganhando né Tacando os papéis higiênicos Eu acho que é a última que ele vai cantar depois dessa né Uh Ah garotinho engole o papel higiênico ai Que personal Folha dupla Agora o Conker vai participar da música né Já trincou o vidro ali Agora vamos galera Agora o ar é mais rápido né É de acordo com a música né A música já tá no compasso mais rápido aí Então ele vai fazer uma coisa mais ou menos assim Oh Aí passa Oh Aí vai fazendo uma coisa mais rápida né Então nós temos que acertar agora Rapidinho aí ô Papi higiênico Agora Ele é menininho Mais dois Mais dois Oh Tomei uma bosta na testa Aí o pomper levanta A música é muito boa né A música é muito boa né A trilha sonora desse game também é legal pra caramba Não poderia deixar de ser nessa parte né Menininho Engole ai Um personal Folha dupla Ou Scott Ou aquele papel higiênico Finos né Sua bunda fica parecendo uma lixa né Depois de usar Aí tá Não vamos falar de marca do papel higiênico Esse vídeo vai ficar um pouco Um pouco grande né galera Porque eu Quero terminar com esse boss né É chato parar no vídeo no meio do boss Vai aparecer aqui no meio mesmo eu acho Engula ai E agora ele vai nos mostrar um pouco da sua extensão vocal né galera Ó É digna de um pavarote né Um pavarote das merdas Agora nós temos que ir lá né Onde aquele vidro explodiu Para fazer o que Adivinha hein Quem adivinhar ganha um doce É Puxar a descarga galera Primeiro vamos pegar os dinheiros né Pega o dinheiro aí Opa um lag Vamos puxar a descarga Oh seu maldito esquilo Você não pode fazer isso Estou afundando Afundando Oh não Vai ser gritar né Falar que vai se vingar do Conker Não sei o que E agora temos o finalzinho da música Junto com ele indo para o esgoto Termina com um peidinho É isso aí galera Abre aquela Passagem ali Eu vou terminar o vídeo ali Perto da passagem Só descer Cuidado cair aí no buraco né Eu não sei se morre Ou se volta naquela loja lá Onde tinha o besouro né Mas beleza galera Bom Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado desse boss Eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo Se inscreva no meu canal Dê um joinha aí Para ajudar a divulgar o vídeo É Entrem lá Visitem a World Games né Com dois membros novos aí O Sterlite E o Mojigamer É isso aí galera Aqui é Bruno Broly E até o próximo vídeo De Let's Play Conker Bad Fur Day Tchau galera Essa eu dedico para todos os meus inscritos Os antigos Os novos E os haters Embulam A minha bosta Eu sou o grande Poo E eu vou jogar as minhas coisas em você Um enorme troço de chocolate Que dá um pouco de fezes Aaaaaaah Aaaaaaah Você acha mesmo que sairá daqui Você parece não saber nada Milho e doce é a única coisa que não sai do meu traseiro Como acha que meu sorriso é assim? Me dá mais, caviar! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Agora eu tô bem louco e você verá Como eu faço isso aqui se sujar Quando você tentar me deter Vai sair pra fora toda essa bosta Que bosta? Essa bosta? Que bosta? Essa bosta? Minha bosta! 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 Legenda por Sônia Ruberti